Faz tempo que estacionar no centro da capital não é tarefa fácil. Um projeto de lei que cria o estacionamento rotativo em um trecho da Avenida JK foi aprovado há mais de um ano, mas até agora não saiu do papel. Enquanto isso, motoristas têm que ter paciência para conseguir uma vaga. A Avenida JK é uma das principais de Palmas. O local concentra estabelecimentos comerciais e o prédio da prefeitura. E com tantos veículos circulando, sobra reclamações. As poucas vagas de estacionamento que tem são ocupadas durante todo o dia. Normalmente você fica quanto tempo esperando o estacionamento? Em torno dos 15, 20 minutos parado dentro do carro, funcionando, porque senão atrapalha a saída dos outros carros. Valdemar é bastante conhecido na região, já que ele ajuda os motoristas a encontrar uma vaga. Quando a pessoa vem chegando, aí eu dou sinal, a pessoa já sabe, né? Já para, vai sair aquele carro ali, eu boto para cá e assim vai tirando para cá e para cá, né? De acordo com esse supervisor operacional de trânsito da capital, alguns hábitos podem minimizar a situação. Nós temos uma cultura aqui do palmense que está acostumado com muito espaço. Então, a pessoa não leva em consideração buscar uma vaga no próximo bolsão de estacionamento ou do outro lado da avenida, né? Que em outras cidades que não tem essa estrutura de estacionamento que nós temos em Palmas, o cidadão tem esse hábito de estacionar um pouco mais distante do objetivo. A implantação do estacionamento rotativo na capital é lei e já foi aprovada há mais de um ano pelos vereadores. Mas até hoje ela ainda não saiu do papel. Segundo a diretora de circulação urbana sustentável da capital, o projeto do estacionamento rotativo está na comissão de licitação da prefeitura, mas ainda sem previsão de quando começará a funcionar. Hoje o nosso processo está na comissão de licitação da prefeitura e dentro de uma lista de prioridades, vamos dizer assim. Essa comissão hoje tem uma demanda alta e são também demandas que são importantes, são prioridades da prefeitura. O importante é que o estacionamento rotativo é também uma prioridade. Então nós acreditamos que nos próximos meses essa licitação aconteça. Então nós acreditamos que nos próximos meses essa licitação de licitação de licitação de licitação. Tchau. Tchau.